Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Imperator Home aqui no canal do Aki, mais um prazer ter vocês comigo, galera, hoje eu estou ao vivo, tá, esse episódio está sendo gravado ao vivo na plataforma roxa, se você não me segue lá, link tá na descrição, faço lives nas sextas e sábados a partir das 19h e outras lives esporádicas, então é importante que também você me siga no Discord, onde eu sempre aviso do início das lives, tudo bem? Galera, ó, é o seguinte, nós vamos continuar nossa campanha aqui, esses caras, eles estão indo pegar esses exércitos menores nessa ponta aqui, tá vendo? Felizmente eu vou conseguir passar o carro nesses caras aqui e depois talvez combater esses caras aqui sem que eles façam stack wipe nos meus exércitos menores, pelo menos essa é a expectativa. Enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse exército menor aqui do meu amigo Marcos Valérez, sim, literalmente, ele é meu amigo mesmo, tá? Não estou mentindo, realmente o cara é meu amigo, do meu amigo Marcos Valérez e nós vamos tentar, inclusive, dar uma ajuda aqui para esses caras não levarem stack wipe, tá? A chance de levar stack wipe é gigantesca, enorme, gigante, sim, muito grande mesmo, mas vamos lá, vamos tentar ver o que dá para fazer aqui. Eu acho que eu chego aqui primeiro, esse combate aqui vai ser rápido, né? É um combate onde eu estou simplesmente arrebentando tudo aqui. Flank size tá 2 só? É porque eu tenho pouca cavalaria, certo? É porque eu tenho pouca cavalaria, ok, então, tudo bem. Flank size é desse tamanho. Heavy infantry tá meio baixo aqui, né? Tomou muito dano já. Beleza, derrubou. Esses caras estão travados. Batalha eminente. Oh, fuck's sake. Esse cara aqui sai que dia? Sério que você deu aquele drible da vaca aqui só para me pegar? Esse cara aqui sai daqui no dia 4 de fevereiro. Você chega lá no dia 5 de fevereiro, mas no dia 5 de fevereiro ainda tem uma unidade ali. Deixa eu ver que unidade é essa. Unidade que é essa que vai estar ali no dia 5 de fevereiro. É uma unidade bem forte. Uau! É uma unidade extremamente forte. Então, já que ela vai estar aqui, eu vou vir para cá. Cheguei no dia 15. Será que dá tempo de salvar? Será que dá tempo de salvar? Não tenho certeza. Mas isso aqui é um bom lugar para eu combater. E como é um dos principais exércitos deles, eu vou fazer isso, tá? Essa unidade que vai se sacrificar. Eu consegui me juntar ali à batalha. Eles se dividirem e no final isso aqui ficou melhor que encomenda, tá bom? Então, você, por favor, venha para cá. Você, onde você está vindo? Benevolum... Você está vindo para cá? Ah, então vamos lá. Vamos conversar nós dois. Já que é assim, vamos bater um papo nós dois. Batalha eminente. Eu acho que essa batalha aqui... Em teoria, nós deveríamos ganhar essa batalha aqui. Em teoria, nós deveríamos ganhar. Não sei porque ele estava dando um resultado ali meio incerto. Não faz muito sentido. Nós temos muito mais Heavy Infantry do que eles aqui. Nossa moral é... Nossa disciplina, perdão. É bem maior. Então, hello there. One, one, one. É isso. Juntaram mais unidades ali. Agora eles vão correr gritando, certo? Correr gritando. Beleza, ok. Então, isso aqui já me deu um belo War Score. Nós vamos perseguir esses caras. Para onde será que eles estão correndo? Eu consigo pegar vocês aqui? Tem um Forte, né? Esse Forte aqui me trava um pouquinho. Para onde será que esses caras estão correndo aí? Porque eles não têm muito território, certo? Deixa eu ver. É, de fato não tem. Vamos ver. Ah, essa região aqui eles pegaram o Forte, então eles vão correr para cá, né? É, vai ser exatamente isso. O que está rolando aqui? O último de alguma coisa nos Romanos, etc. Nós vamos dar a cidadania para esse cara. Ele é leal. Eu gosto do fato dele ser leal. Ou nós não vamos dar a cidadania? Ah, chega aí, vai. What could possible go wrong? Beleza, o cara realmente correu para lá. O que eu vou fazer aqui é fazer essas siege aqui. Não, não, não. Não sei, fica. Meu Deus, eu não consigo clicar, galera. Nem estou zoando. Eu realmente não consigo. Estou errando mais do que tudo aqui os cliques. Aquele exército menor está ali. Quer saber? Fica aqui. Porque quando eu precisar sair, eu vou ter você ali segurando a siege. Aquele cara ali está desfazendo algumas sieges. Beleza. Se ele vier para cima desse exército, eu vou ajudar esse exército. Essa siege ali está indo. O culto dos Settlers Fortunos vai aparecer em Roma. Eu vou perder dinheiro, eu vou perder estabilidade. Ou eu vou dizer não e o Publius Cornelos vai perder 10 popularidade. Minha popularidade está em 68, então não tenho tanto problema eu perder popularidade, não. Eu não quero um culto aqui, não, porque isso pode me dar muitos problemas, tá, galera? Isso pode me dar muitos problemas. Então é melhor que não tenha culto, tá? Essa é a verdade. Vamos fazer siege nesse lugar aqui. Eu acho que fazendo siege nesse lugar aqui, nós já podemos traçar nosso tratado de paz. Nível de civilização de cônsul, que é esse lugar... Cadê? Onde? Onde? What? Onde é cônsul? Não, não, eu não quero... Exact. É aqui? Não. What? É aqui? Sei lá. Nível de civilização de algum lugar aumentou, tá, galera? Eu acho que eu já expliquei o que é civilização agora, tá? Civilization Value. Isso aqui tem muito a ver com o output que você consegue da província. Comparando com a Europa Inversalys IV, está bem próximo do que é a autonomia lá, tá, galera? É importante dizer isso. A galera aqui está sofrendo fome. É, mas está de boa. Está de boa. Ainda tem comida nas tropas, então eu não vou me preocupar com isso. Os meus vassalos estão se suicidando ali. Boa, vassalos. É assim que se fala. Suicidem por Roma. E... E é isso. Salve, senhor William. Tudo bem, meu querido? As caras estão correndo para lá. O que que rolou? Oh, não! O Marcos Valerius morreu! Que tristeza, cara. Quem herdou os territórios dele? Deixa eu ver. Ninguém. Eu tenho que nomear pessoas para esses lugares agora. Oh, crap. Vamos lá. Vamos colocar governadores aqui. Eu gosto desse cara sendo assertivo. E é o Publius Sofius. Ok. Não, pera aí. Eu gosto desse cara. O Publius. O Publius. O Publius! O cara é gente fina. Vamos colocar ele aqui primeiro. Tem bastante finese, né? Tem um nível marcial muito alto. Esse cara aqui é excelente, para falar a verdade. Esse aqui tem finese, mas não tem marcial nenhum. Esse cara aqui tem marcial e tem coisa... É, vamos lá. Publius, por favor, fica aqui. Pronto. O seu governador daí, boa sorte. Agora vamos colocar o governador... Pera, você... What? Você pegou tudo? Não? Oh! Tá zoando? Por que você pegou tudo? Não faz nem sentido. What? Why? Pelo menos o cara é meu amigo também, tá? E nem tô zoando. Ele realmente é meu amigo. Olha lá. Não, pera. Aqui. Esse aqui sou eu. Então o cara é meu brother, meu camarada, meu amigo do peito. Imagino eu que ele não vai me dar problema com deslealdade. Pelo menos assim eu espero. Quando ele for o novo governador, ele vai ser um cara muito forte. Vamos! Esse aqui é um fucking forte também, né? Vamos fazer esse forte aqui também. Se fazer isso aqui, eu acho que já dá uma boa. Por que esses lugares aqui não estão sendo pegos automáticos? Vocês fazem parte de outra província? É isso, né? Aqui eu tenho essa unidade aqui. Vou fechar você. Quero que você venha... Ah, tá. Thank you. Vai fazer sigile. A galera pode dar attachment aqui. Boa. Consul de algum lugar aumentou. É, os caras já estão vindo. Ô, amigão, vem aqui comigo, vai. Eu queria ter mais controle. Ah, 99 de war score. Beleza. Vamos fazer o nosso tratado de paz, galera. Olha só. Até onde eu entendo, tá? Não dá pra eu sair simplesmente pegando tudo aqui. Até porque isso aqui, ó, me dá 5 pontos de expansão agressiva. Nós não queremos isso, né? Nós não queremos isso. 5 pontos de expansão agressiva é insanamente muito. Ah, faltou Lucânia. Pera, não. É porque... What? Por que eu não consigo pegar isso aqui? Por que raio de motivo eu não consigo pegar isso aqui? Tá zoando, né? Compça. Onde é isso? Ah. Ok. Então eu tô indo pra lá. Vem cá, me ajuda na seed aqui. Me ajuda na seed aqui, galera. Me ajuda na seed aqui. O cara tá vindo. Boa. Vamos lá. Vamos fazer o tratado de paz agora. Os caras estão em batalha ali, mas a gente tenta fazer o tratado de paz. Pronto. Então agora eu posso pegar tudo. Vamos ordenar aqui por expansão agressiva. Vamos pegar tudo que nos é de direito. E que não dê muita expansão agressiva. Posso vir até aqui, tranquilamente. Isso vai me dar 11 expansão agressiva, que é muito. Tá? Muito. Cara, quem pega 11, pega 16. Não pega? Quem pega 11, pega 16. Não dá pra pegar 16. Então deixa isso aqui fora. Nós vamos fazer isso aqui. Mesapiá, Taraitum. Eu tenho mais um pontinho aqui de War Score. Eu consigo transformar aquele cara em vassalo. Mesapiá vai se transformar num... Um vassalo de Baal. Limitado naquilo ali. Eu vou ganhar aqueles modificadores. Eu tenho que proteger eles se eles forem atacados. É limitado por Roma. Tirando a diplomacia. Ou ele vai ser simplesmente um tributário que vai me pagar dinheiro. Certo? Eu acho que é melhor fazer isso. Que eles se tornem um vassalo tribal. Tá? Por quê? Porque assim eles vão entrar na guerra comigo. Quando eu for guerrear. E aí, galera? O que vocês acham? Vou esperar vocês me darem o respaldo desse tratado de paz aqui. Bom, galera. Discutindo com o pessoal da live. Esse aqui vai ser o tratado de paz. Eu vou basicamente anexar todos os territórios. Vai ficar faltando só esse pedacinho aqui, né? Simplesmente porque eu não consigo. É... Passa de Sand War Score. Então, é isso. Vamos pegar isso aqui tudo. Pum. Eu peguei muita, muita expansão agressiva. Tá, galera? Isso aqui é bem perigoso dentro do jogo. Muito perigoso, tá? Muito perigoso. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aqui. O que nós vamos fazer é pegar todas as opções aqui que é diminuir a expansão agressiva. É isso. Vamos diminuir a expansão agressiva. Diminuir aí. Diminuir aí. E ok. Pronto. Diminuiu um pouquinho a expansão agressiva. Definitivamente está longe de ser o ideal. Mas, por enquanto, está ótimo aquilo ali. Eu não sei porque esse cara está ocupado ainda. Pronto. Não está mais. O que eu vou fazer? Eu vou abaixar meus exércitos para diminuir meu horizontal mais rápido, tá? Então, vamos... Agora eu não me lembro como você faz isso. Acho que é aqui mesmo. Vamos subir para a Itália. Eu vou ganhar 7 de experiência militar e tudo mais. Beleza. Vai lá. Aqui também é a mesma coisa. Vou ganhar 2 pontos de experiência militar. Só que, além disso, galera, nós ganhamos aqui 100 pontos de experiência militar. O que isso significa? Significa que eu posso liberar uma tradição. Quais tradições eu posso liberar? Por enquanto, da tribo itálica e da tradição romana. Por quê? Porque são as únicas coisas a ser. Mentira. Tem as tradições persas aqui também. Está liberado isso? Por quê? Não, não está não, né? Não está não. Só não estou vendo o cadeado aqui de alguma forma. Então, vamos nas tradições romanas e vamos dar uma olhada aqui nessas tradições rapidinho. Se eu liberar os príncipes, eu vou ter ofensiva de Heavy Infantry mais 15%. Muito OP. Certo? Muito forte. Em contrapartida, eu posso ter 10% a mais de Seed Ability. Vocês viram como fazer Seed é importante. E se eu continuar descendo por aqui, tem a ver com Seed. Aqui dá um pouco mais de movimento. E aqui dá custo de recrutamento, basicamente. Isso aqui dá... O quê? Combat bônus em planície. Bem interessante para a gente, né? Heavy Infantry Discipline. Isso aqui é totalmente OP, né? Totalmente focado em Heavy Infantry. Heavy Infantry Defense. Totalmente OP, né, galera? Meu Deus. Simplesmente Heavy Infantry vira a Heavy Infantry. Talvez... O que vocês querem? Vou deixar vocês escolherem, tá? Não vou ser dono dessa escolha aqui. Vou deixar vocês escolherem. Ok, galera. É o seguinte. O chat foi unânime, tá? Todo mundo quis escolher príncipes porque eles falaram que nós temos que fortalecer a Heavy Infantry de Roma. Porque é a unidade que está à altura de Roma. Então, assim, eu só tenho a concordar. Let's go. Pegamos aqui a tradição. Beleza. Ainda não liberei legiões, tá? Para liberar legiões, eu confesso que eu não sei o que eu tenho que fazer. Ah, the right laws to be able to recruit. Aquilo ali. Tá aqui nas leis? Marítimo, integration, land reform, citizen, religião, assembly. Assembly. É isso aqui? Isso aqui é fabricate clean costs. Não é isso que eu quero. Isso aqui dá o quê? Monty tyranny, menos 0,2. Isso aqui é bom, hein? Isso aqui dá o quê? Political influence. Né. Export value. Import value. Anti-piracy. Né. Nada disso. Não quero nada disso. Eu queria liberar. Ah. That's good. Eu gostei. Mas acho que eu vou perder muita aprovação no Senado. Tipo, eu vou perder muita aprovação no Senado isso aqui. É bom ou não é? É tipo, é bom ou não é? Sacrifício divino? Parece interessante. Parece sensato. Conversão das pessoas. Velocidade e conversão? Interessante também. Eu não quero converter ninguém. É. Por enquanto, eu não consigo. Eu não consigo criar isso mesmo. Ou, assim, não é nas leis, né? Eu sinceramente acho, galera, que essa parte, tá? Essa parte liberal ou não, ela está aqui na parte. Tecnológica, tá? Uma das coisas que eu tenho que fazer depois é dar uma olhada exatamente nessa árvore aqui. Porque eu acho que em algum momento nós vamos liberar a... Vamos dar uma olhada agora, galera. Rapidinho, tá? Ok, galera. É o seguinte, tá? Eu estava conversando com o chat aqui e nós achamos o lugar que nós vamos habilitar o nosso exército profissionalizado, tá? Nós precisamos disso aqui, ó. Professional Training. Aquilo ali vai me habilitar, vai me possibilitar criar legiões. Tá lá. Lei para subir legiões, né? Para criar legiões nas regiões capitais. Agora estão ativas. Eu estava olhando aqui nas leis da nossa nação, de Roma. E, de fato, essas leis que eu consigo subir legiões, que eu consigo criar legiões, não estão ativas. Tá vendo? Eu preciso desse Professional Training. Inclusive, está escrito ali, né? Não tem invenção de Professional Training. Não tem invenção de Cohorts. Então, assim, está fácil, né? É só procurar depois para essas invenções. Vamos procurar Cohorts aqui. Cadê? Cadê? What is? Why? Peguei que isso aqui não funciona. Alguém me tegolou, né? Vamos ver aqui onde está a Cohorts. Está aqui embaixo. Certo? Então, sim, precisamos de Professional Training. Sim, precisamos de Cohorts. Um segredo para vocês, tá? A não ser que esteja com a bolinha amarela assim. Não, na verdade, não. Sempre que está chegando duas bolinhas assim, galera, duas setinhas, perdão, você não precisa dos dois lados da árvore. Você precisa só de um, tá bom? É só olhar ali, ó. Necessário um de Multidiscipline Training ou Veteran... Eu não vou falar aquela palavra, mas isso aqui. Ou isso. Beleza. Vamos lá. Isso aqui dá o quê? Starting Experience. Beleza. A gente tem que pegar, então vamos pegar. E... 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 Perfeito. Depois nós vamos colocar para Professional Training. Vamos colocar aqui Professional Training. E daí... Isso, 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 e isso. Nós vamos direto nos Cohorts. É isso. Só vai. Pronto. Só vai. Só vai pegando aí a nós. Além disso, tem uma missão que eu posso completar. Vamos completar a missão, então. E agora vai vir... Summits. Quem é Summits? Quem é? Quem são vocês? Na verdade, essa missão aqui eu posso completar ela. Completei. É nóis. Nós vamos ganhar seis população nesse lugar. E eles vão se tornar romanos. Vai atrair mais migração e tudo mais. Seis população. Quatro população. Dois população. Acho que seis população é melhor, né? Agora onde eu quero essa população? Freeman ou Freeman? Vamos olhar esses lugares? Boviano. Onde está essa província? Está aqui essa província. Vamos olhar ela. Vamos olhar a cara dela. Se eu conseguisse clicar. Ah! Não posso clicar? Posso. Beleza. Então, ok. Ok. Não é uma província ruim. Vamos olhar outra província. Aeclano. Que é aqui embaixo. A outra província é melhor, né? Quer dizer. Aqui tem mais Freeman. Talvez essa província aqui eu possa concentrar o... A nossa... O nosso local manpower aqui. Não seria ruim. Tá bom. Vem pra cá. Atrai mais gente lá. É nóis. Pronto. Ah! Beleza. Eu posso completar outra missão. Qual? Essa também? Completa aí. É nóis. Atrai pra qualquer lugar aí, vai. Tanto faz. Quantas pessoas? Quatro. Pops. Três Pops ou nada. Quatro Pops é melhor que três Pops, certo? E também tem isso aqui que vai completar em 315 dias. Beleza. Então faz isso aí. Isso aqui eu não posso fazer ainda. Porque eu não peguei esse pedacinho aqui. Isso aqui. Exatamente. Eu preciso desse lugar e desse lugar. Tá tranquilo. Eventualmente nós vamos pegar. Esse lugar aqui é onde? São dois lugares ali em cima. Ok? E aqui? Aqui é só bater nesse cara. E nesse cara. Easy. Easy, easy. Quem tá já atacando? Já tá meia titúria e firrinha. E firr... Firrênia. Eu já tenho os causas belas aqui. O que é interessantíssimo. Mas não sei se vale a pena lutar essa guerra agora. Dado a nossa continuidade de expansão agressiva. Eu vou dar uma segurada. Até porque eu não posso levantar meus leves também, galera. Você tem que dar um tempo ali, ó. Só em quatro meses, tá vendo? Que eu posso levantar meus leves de novo. O que esse cara tá falando? O que tá rolando? Quem que é esse cara? Esse cara é o Eleniza Cidade de alguma coisa. Nós devemos decidir o que a gente quer de approach com ele. Vai se tornar tributário. Vai se tornar tributário. Eu quero que você se torne. Tributário de Roma. Vai se tornar tributário. Ou nada. E aí, galera. O que a gente vai fazer? Galera, é o seguinte. Depois de uma votação diplomática aqui no chat da live. Nós decidimos que nós vamos dar uma grana pro cara e falar. Ó, é o seguinte. Toma a grana aí e vira tributário. É melhor assim. Pensa duas vezes. Deixa eu só ver de onde é essa nação. Essa nação aqui de baixo. Tá tranquilo. Vira tributário aí que é nós. Vira tributário aí que é nós. E aí, aceitou ou não aceitou? Virou tributário? Estou desapontado. Declaro war. Show superiority. Só vai. Estou muito desapontado. Você fez eu perder dinheiro, inclusive. Galera, falando em perder dinheiro, vamos resolver isso aqui, né? Os caras querem me comprar cavalo. Onde tem cavalo? Nem sei onde tem cavalo. De campanha. Aqui tem cavalo? Não. Campanha. 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 Aqui tem mais trade routes, não. Campanha. Esse lugar aqui, beleza. Aqui tem um surplus de cavalo. O que que surplus de cavalo dá? Vamos dar uma olhada. Cavalo a mais a heavy cavalry discipline. Só que tem um problema. Nós não conseguimos levantar heavy cavalry. Somente light cavalry. Então não faz diferença se a gente tem um cavalo a mais. Se não faz diferença se a gente tem um cavalo a mais, a gente vende esse cavalo. Certo? Beleza. Aceita a oferta aí. Esse cara aqui quer vinho de onde? De campanha também. Então vamos clicar aqui. E vamos ver vinho. Tá sobrando vinho. Mas vinho eu acho que dá um bônus interessante. Vamos dar uma olhada. Wine, wine, wine. Cadê? Food. Cadê vinho? Não é aqui? Aqui. Onde está vinho? Aqui. Freeman. Perfeito. Da Legion Maintenance Coast. Então queremos vender o vinho? No. Não queremos. Sorry, mas não. Tá. Vinho. Não. Beleza. Eu posso me abençoar de novo. Tá tranquilo. Tem um cara aqui que tá... Você tá preso? Você tá preso? O que que você tá rolando? Por que que você tá reduzindo a estabilidade? Para de reduzir minha estabilidade, cara. Tá zoando? Você tá reduzindo a estabilidade de onde? Nós somos personagens presos reduzindo a nossa estabilidade. Mas isso não tá aqui. Cadê? Ah não. Tá reduzindo sim. Tá ali negativo. Por quê? Porque o prisioneiro está preso numa terra errada. Nós podemos comprar o prisioneiro de volta por 8 Ducatos. Ah não. Ele não aceita 8 Ducatos. Vamos ver quanto que ele quer. É 16, 24, 32, 40. Ah meu Deus. 64 Ducatos por um cara que eu nem gosto. Nem gosto desse cara aqui. Tá zoando? 64 Ducatos? Galera, eu vou deixar vocês decidirem isso. Nós vamos pagar 64 Ducatos pra pegar esse cara aqui de volta. Galera, eu quero testar uma coisa, tá? Eu quero ver se eu vou ganhar um Causus Belly com ele. Ah, o que que aconteceu? Eu li errado na verdade. O meu diplomata que foi lá oferecer dinheiro pra ele se tornarem meus tributários foi preso. O cara prendeu o meu diplomata. Cara, é grego, né? Grego fazendo zoeira no sul da Itália. Agora Ian Carter invade e fala, ai meu Deus, ajuda, Roma, ai meu Deus. Né? Então vamos lá. Eu vou oferecer menos dinheiro do que ele tá pedindo. Ele quer aqui 64 Ducatos, se não me engano. Olha lá, 64 Ducatos. Vou oferecer aqui 24. E é assim, é muito, tá? 24 e é muito. Ah, eu quero ver se eu vou ganhar Causus Belly fazendo isso. Ah, declinou. Minha generosa oferta. Tá? Declinou minha generosa oferta. Eu não gostei dessa ideia e eu não ganhei um Causus Belly. Beleza, então sabe o que que a gente vai fazer? Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, aqui ó. Pera aí, vai dar certo, fica tranquilo. Tá de boa, né? Você tá aliado com quem? Aquele cara ali. Você tá aliado com esses três. Interessantíssimo, meu querido. Very interesting. O que que você tá pedindo? Olives de Campania. Então esse lugar, não. Campania é aqui. Eu quero ver o que que Olives dão. Aqui. Entendeu? Olives nível 2. Eu acho que é uma boa coisa também. Eu acho que eu não quero vender também. National Slavery Happiness. Não. Sorry, mas não vai rolar. Deixa isso pra lá. Não vou comprar meu cara. Fica tranquilo, que vai dar tudo certo. Wine não. Olives não. Vamos colocar uns comandantes aqui. Eu tinha esquecido disso. Comanda aí que tá pouco. Comanda aí também que tá pouco. Você tem 10 de Marshall? Pode ser. O cara é leal. Eu esqueci de olhar se o outro era leal também. Mandei mal. Ok. Vocês vão me pedir isso aqui pra sempre, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que o Pá Ferreira me disse aqui. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Aliás, aqui. Não, aqui. Não, aqui. Cadê? Aqui mesmo. Administração. Províncias. Campania. Eu quero bloquear, na verdade. Não é aqui? Pera. What? Não era aqui que bloqueava? Aqui é só pra habilitar o automático, né? O comércio automático. Então, peraí. Campania. Deixa eu achar, galera. Sinceramente não me lembro mais. É guerra, pessoal. É guerra. Eu não sei porquê. Eu, sinceramente, passou tanto tempo aqui. A gente viu tanta coisa dentro do vídeo, do jogo, que eu acabei me esquecendo o que acabou de acontecer e porque eu pausei a gravação. Mas é guerra, tá? Porque o Tris falou que é guerra, então é guerra. Galera, é o seguinte, tá? Eu fiz, eu mandei dinheiro generosamente pro cara, o cara não aceitou. Então, agora, ó, tem mais um aqui, ó, querendo virar tributário. Ô, Demógenes, vira tributário aí, meu querido. Melhor pra você aceitar. Pra você prender, meu querido, vai dar merda, hein? Vai dar merda. Toma cuidado aí. Tô esperando passar os dias aqui, galera, pra gente começar a fabricar clãs aqui. O cara... O cara aceitou. Beleza. O cara aceitou. Tem uma galera aqui pedindo. Ah, me lembrei. A gente tava olhando onde travava o comércio. Era exatamente isso que a gente tava fazendo. Vamos fabricar a clã aqui. Vai, demói. Pronto. Fabrica aí. Fabrica mais que tá pouco. E os caras querem porque querem importar desse lugar. Pronto. Agora, deixa eu achar onde, de fato, trava o comércio. Eu já volto. Galera, é o seguinte. Eu não consegui encontrar o lugar que a gente queria. Em compensação, eu consegui encontrar algumas coisas que nós podemos fazer aqui. Por exemplo, um marketplace nesse lugar. Tá? Depois do marketplace, se possível, eu já quero colocar um porto. Será que dá? Ok. Dá. Beleza. Então, vamos gastar esse dinheiro ali. Eu estou negativo. Então, eu não vou gastar todo o meu dinheiro. E outra coisa que eu quero fazer, galera, é o seguinte. Vamos importar itens pra esse lugar aqui. Um dos itens que eu quero importar, se possível, é stone. Mas, aparentemente, ninguém quer me vender stone. Então, tudo bem. Talvez... Base metals. Que me dá Light Infantry Offense. Ninguém quer me dar também. Então, beleza. Já que ninguém quer, ninguém quer, né? Vinho, talvez. Vinho, eu já estou com surplus. Não precisa de mais outro surplus. Peixe é uma coisa boa, tá? Peixe, salvo engano, ele dá National Freeman Replace. Bem interessante pra gente. Talvez a gente vá com peixe. Madeira eu tenho? Tenho, mas eu não tenho um segundo nível de madeira. Que vai dar recrutamento de... De... De navios. Não tem que ver isso aqui em separado, hein, galera. Tem que ver isso aqui em separado. Quer saber, galera? Eu vou encerrar esse episódio aqui. Tá bom? Vou encerrar esse episódio. E no próximo episódio, eu vou começar com esse trade aqui feito. Tudo bem? Mais pra vocês ter vocês comigo. Aquele abraço do ar. E até mais. Tchau, tchau.